e fala galera fazer um vídeo aqui ó demonstração também do martelete o tap né aqui eu tô com a ponteira original que veio nele tá para colocar é simples apertou ela já engata aqui galera eu vou abrir isso aqui para mim deixar no jeito para colocar um ralo oculto tá você tem que abrir ao redor do cano fiz o corte agora eu venho com o martelete eu quebro isso daqui galera um vamos dizer assim é um concretinho tá não chega a ser uma farofa porque eu usei pedrisco e tudo mais bom então eu vou só demonstrar aqui para vocês verem a facilidade tá a força de impacto dele galera é bem forte tá quebra com facilidade então pessoal fiz um vídeo um review dele falando né da parte de acabamento tal é bem acabado tá mas aqui a gente quer ver a força então tá pronto galera ó serviço já é vou fazer mais não tem necessidade de aprofundar mais então só para vocês tem uma base da força de impacto dele tá excelente lembrando 350 reais apenas meu atende perfeitamente o serviço é o serviço aí da construção civil esse serviço mais básicos né você quebrar um reboco precisar quebrar um concreto enfim essa aplicação aqui e ajuda muito viu top demais perfuração dele também excelente você fura com muita facilidade tá e outro ponto argamassa você usar batedor de argamassa com ele meu excelente não sofre nada para gerar o batedor tá pessoal sabe né se for bater argamassa com uma furadeira se a furadeira também for fraca ela queima galera então nada melhor com martelete aqui tá giro dele é um pouco mais lento é o ideal e está aprovado galera quem quiser comprar marca taf dá uma pesquisada aí que eu acredito que acha na promoção ainda nos 350 fechou rapaziada curte o vídeo se inscreva no canal e tamo aí vamos passando as dicas aí o que eu aprendi muito no youtube aí né tô construindo a casa eu vou repassar aí também né um ajudando o outro e assim a gente segue em frente fechou valeu e aí e aí